Olá, eu sou a professora Francine Serneve, coordenadora do curso de Licenciatura em Música à Distância da Universidade de Brasília. Desde 2007, ofertamos curso de música nessa modalidade em muitos estados brasileiros, formando músicos e professores de música atuando no contexto da educação básica e no ensino superior. Nos quatro anos de curso, os alunos aprendem sobre a linguagem musical, aprendem a fazer arranjos, desenvolvendo uma série de práticas coletivas e conhecimentos maiores sobre análise e estruturação musical. E não é só teoria, já no segundo ano o aluno começa a participar de estágios e práticas em projetos de ascensão, a fim de conhecer na prática como é desenvolvido o cenário da educação musical em sua região. Com o suporte das tecnologias digitais de informação e comunicação, os alunos aprendem a fazer suas próprias gravações e muitas produções que não só auxiliam em sua formação, como lhes dão uma oportunidade diferenciada no mercado. Com o curso de Licenciatura em Música EAD da Universidade de Brasília, o aluno é protagonista do conhecimento. Faz seus próprios horários de estudo e compartilha de encontros com professores e tutores, seja pelo computador ou no polo mais próximo de sua cidade. Importante destacar que para cursar música, os alunos precisam ter conhecimentos musicais prévios. Contamos com uma prova de habilidade específica, a HE, que busca conhecer se os alunos têm capacidade de acompanhar tudo o que o curso tem a oferecer. O aluno egresso vai ser apto a ser um professor de música antenado à realidade que nos cerca, se tornando um profissional qualificado junto ao cenário musical e cultural de nossa sociedade. E a dúvida que sempre nos chega? Sim, o diploma de um curso EAD é exatamente igual a de uma formação presencial. Convidamos a todos para conhecer os princípios e métodos de ensino de música da atualidade e quais as melhores estratégias para ensinar e ser um professor qualificado no mercado educacional brasileiro. O processo seletivo está aberto atualmente nas cidades de Canelinha, em Santa Catarina, Araras e Franca, em São Paulo, Ipatinga, em Minas Gerais e Alto Paraíso de Goiás. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.cead.unb.br.